Fala, galerinha da MSE Treinamentos! Beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 dias de funções no Excel. Escrevo o quadro da MSE Treinamentos aqui no YouTube, aonde, consistentemente, todo santo dia, durante um ano, eu vou postar uma aula de uma função do Excel aqui no YouTube. E continuando a nossa série de números imaginários, de funções, né? De números imaginários, números complexos. Hoje a gente vai ver sobre a IMABS, que calcula o módulo de um número imaginário. Então, olha só, aqui eu coloquei a fórmula, né? Geralmente você calcularia na mão, numa calculadora, né? Então, tem aqui o número imaginário, né? Representado por X e Y, em que o Y é a parte imaginária, né? Tá acompanhado o Izinho, e o X é a parte real. Pra você calcular o módulo disso, você tem que fazer essa conta, ó. Tem que somar o quadrado dos dois números e tirar a raiz disso. Ah, Rubens, quando que eu vou usar isso, ó? Se você não tem nem ideia de como você pode usar isso, então relaxa, que provavelmente você nunca vai usar na sua vida mesmo. Agora, se você for da área de exatas, se você já viu isso aqui em algum lugar, você pode saber que algum dia você vai usar isso, que pode se deparar com isso, certo? Caso contrário, ignora. Então, olha só, como é que você calcula? Só você jogar aqui, ó, em M-A-B-S, certo? E vai te pedir um número complexo, pode ser esse cara aqui, ó. E em um segundinho, ele calcula pra você o módulo, ó. Tá vendo como é fácil? Tem como você tirar a prova real disso. Vamos pegar desse aqui, que tá mais fácil, ó. 3 mais 1, mais 1 I, certo? Então, é só a gente levar os dois ao quadrado, né? Que ficaria 9, e 1 ao quadrado é 1, certo? Somar os dois, que vai dar 10, e aí a gente pode tirar a raiz quadrada de 10, ó. Com a função raiz, que eu já expliquei nesse mesmo quadro. Dá 3,16, ó. Igualzinho, tá vendo? Então, ele calcula direitinho o módulo aí de um número complexo, certinho? Então, é isso, galera. Qualquer dúvida, é só falar. Deem aquela dedada violenta giratória aqui no like pra fortalecer aqui o canal. Se inscreva no nosso canal, clica no botãozinho vermelho. Não custa nada, isso fortalece muito o nosso canal a divulgar para mais pessoas, certinho? Vejo vocês, então, no próximo episódio.